Será que ela vai gostar, pai? Aham. E se ela não gostar da cor? Você disse que pode trocar. Mas eu gostei tanto da verde. Então você disse que ela vai ficar linda de verde. E se ela não gostar do modelo? Filhote, você não disse que era esse que ela queria? Disse, mas você não disse que as mulheres são voluvis. Disse, mas elas também adoram ganhar presentes. Agora você vai lá, dá pra ela que você vai fazer o maior sucesso. Coração de Filho não se engana. Dia das Mães é no Shopping Iguatemi.